Iniciamos hoje, hoje vai sim uma nota, sou oito e iniciou a fim, vamos ver. A lição que nos é sugerida pela espiritualidade é a que segue a frase de Jesus no Evangelho de João, em que diz, porque sem mim nada podeis fazer. E Emmanuel discorre assim, o divino poder do Cristo como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço labirioso e longo da descoberta dos valores sublinhos que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos. E companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar, na tribuna e variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de Sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza. Eu sou a videira, vós as vargas. Como produzir algo que se aceita essencial? Efetivamente, os apêndios arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que, semelhantes e infelizes, enxertam catos infernais na vida e da divina, por conta própria, pagando um elevado preço perante o governo do Universo. Reportando-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, poderemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra, tão somente, no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra académica, instrutiva ou consumadora. Acompanhe os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças que organizam, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspiram os missionários da inteligência, na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faz-te tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces ao serviço do Senhor, une-te, pois, ao divino artifício, em espírito e verdade. Porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos no Cristo, tanto quanto o homem vive em nós. Agradecemos ao Pai de Deus, que a todos criou, que nos permitiu este momento de prova particular. E aos bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliaram a estar aqui presentes, hoje, ouvindo o chamamento maior, que nós possamos abrir os nossos corações de estar aqui, para que possamos sentir em nós a presença divina, do alto, do caminho a cada lugar, a bem-na-suainho a cada lugar. Saibamos. Hoje, a palestra vai ter um ou outro apontamento musical. Não é uma palestra musical de realidade. Nós trazemos as orientações do alto para abrir os olhos e os corações, de acordo com um conteúdo que acabou de nos ser exposto, nesta abertura da abertura, ao acaso, novamente, em como cada um de nós é chamado ao serviço divino, em cada obra que se propõe a estar presente e contribuído. Porque será bom, não me detenho mais. Inicia-se, então, assim, o convite de Jesus. Em manhã do ano 30 d.C., junto às margens do Tiberíades, onde deitavam as redes ao peixe, Jesus se aproximou de Simão e de André e, em desembarcando, convidou-os a trabalhar pelo o reino de Deus na Terra, magnetizados naquele momento pelo timbre do seu olhar e de sua voz, imediatamente e sem mais considerações, sem razão de ser, não hesitaram e disseram os senhores seguirem os teus passos. Mais à frente, conta-lhes Lucas, capítulo 5, que em determinada ocasião, quando a multidão odiava, querendo ouvir as palavras do reino de Deus, Jesus terá pedido a Simão, cujo barco se encontrava, chegando numa noite de trabalho, sem nada terem conseguido pescar, lhe pede para se colocar no barco para falar à multidão e, obviamente, quer cedido, fica ali falando e, em terminando a explanação, lhes diz, pide para Mar Alto e julgai vossas redes. Ao que Simão lhe pergunta, tivemos a noite toda e não conseguimos nenhum peixe, mas porque tu não o dizes, assim o faremos. E segue. E quando lançam as redes, também era a quantidade de peixes que chamaram as outras embarcações para lhes dar apoio e, mesmo assim, tanto foi o peixe que conseguiram transportar para as barcas que quase parecia que elas seriam afundadas por isso. Naquele momento, Simão se prostra aos pés de Jesus e diz, aparta-te de mim, que sou homem de pecado. E Jesus lhe disse, é de ti, porque hoje te fazemos pescadores de homens. e, nesse momento, todos estupefatos com o que tinha acontecido e, em particular, aqueles que foram os seus apóstolos, os irmãos Simão e André e Tiago. E, em seguida, o seguiram aí convictos, conscientes daquilo a que estavam a ser xingidos dos porcos. Dizem que é porra. Dizem que é porra. Não buscaste nem sábios nem risos Quem te queres que ele te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Tu sabes que em meu barco Eu não tenho nem ouro nem escadas Só vinte dedes e o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Minhas mãos solicitas Meu cansaço que a outros descanse Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Contoso a ti buscarei o meu barco E assim me chamas Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a ti buscarei outro mar Junto a ti buscarei outro mar Junto a ti buscarei outro mar Buscarei outro mar Daquele monte, Monte Tabojo Pus aqui para a gente conseguir preceder A região de Israel Lá em cima, aquele lago É um lago em que ainda agora Vimos que Jesus tinha de chamar Esses apóstolos que eram pescadores Eles chamavam-lhe o mar da Dalileia Porque era tão grande Que era como se parecia um mar E ali ao pé, mais ou menos Dentro da Dalileia Na Dalileia temos um monte de tabojos É um monte onde ocorreu a transformação O apesar de transformação Onde houve vários momentos Em que Jesus se aproximou da natureza Como um altar de momento de falar do Reino de Deus E contamos a espiritualidade A maior parte dos textos que aqui vão aparecer Hoje, 95% dos textos Vão ser de dois livros Jesus voltando E boa nota Amos contando o episódio dos 500 E então nos conta da espiritualidade Depois do Calvário Depois de Jesus ter desencarnado Verificadas as primeiras manifestações As aparições de Jesus No cenário dos Evangelos de Jerusalém Apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias Uma saudade imensa De sua palavra e seu convívio O ambiente era repositório vasto De adoráveis recordações Entretendo-se em longos comentários Sobre as suas reminiscências inapagáveis Os amigos se procuravam reunir E falar sobre Jesus Recuidar aqueles momentos que tinham passado As lições que tinham havido Ao pé do monte Onde o Cristo se fizeram vir algumas vezes Exaltando as bolezas do Reino de Deus E sua justiça Reuniam-se invariavelmente Todos os antigos seguidores mais fiéis Que se haviam habituado àquele doce alimento De sua palavra Inesquecível Em recordações afetuosas Numa tarde de azul profundo A reduzida comunidade de amigos do Messias Ao lado da pequena multidão Reuniu-se em preces Naquele sítio isolado Nesse dia Como que a antiga atmosfera Se fazia sentir mais fortemente? Por instinto Todos tinham a impressão De que o Mestre voltaria A ensinar As bem-aventuranças Sinistrais Paulo fala Na primeira epístola aos Coríntios Dos momentos Das aparições E comenta Esta mesma Em que diz Apareceu depois E foi visto Por mais de 500 irmãos De uma só vez Um episódio em que tem mais pessoas Assistindo Aquela presença Em retorno Suprava em toda a gandoleia Um grande vento Como que de procedência diferente Impregnado de suave magnetismo A tudo A tudo interpintando Com a mesma dinâmica De um vigoroso pensamento Era um sopro intuitivo Como uma mensagem de esperança Dizendo Todos vós que me amais Devereis estar no monte de avós Falarei a todos Com o poder de Deus Para vos direcionar Diz na verdade E no amor Viam-se homens e mulheres Crianças e velhos Com uma área para o monte Pela força da intuição espiritual Pela vontade Do divino mestre dos mestres Um monte De quase dois quilómetros Acima do Mediterrâneo Achatado no cimo Agasalhou 500 pessoas Comodamente Com a esperança de algo vivo E ouvir Da parte do Espírito E assim foi Não foi com os ouvidos da carne Que aquelas pessoas Escutaram a vibração E a voz de Jesus De todos os que ali estavam Simão Pedro foi o primeiro A perceber um leve perfume Que logo trunam a todos Todos copiaram Simão Um gesto de respeito E humildade Ajoelharam-se Entoando o canto Da esperança Eu não consegui descobrir Mas Imagino Que fosse Um louvor Agradeço Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Obrigado Senhor Por que és meu amigo Amém. 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 E ouviram-me conhecer, a paz seja convosco. Jesus tinha a aparência de ter tomado os raios emprestados do sol para ser estes, dando a entender que existia um sol dentro do outro. Todos abaixaram as vistas por não suportárem-los. Depois foi o seu costume da claridade, por ela acompanhar os efeitos suportáveis pela visão humana, de modo que todos o pudessem perceber. E Jesus prosseguiu. Meus filhos, estou voltando novamente e isso farei quantas vezes for necessário em qualquer parte, desde que seja a vontade de Deus, meu e vosso Pai. Amém. 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 Ele procede chamando-me por desde essa data. Nós prosseguimos, quem sabe já ouvindo a sua voz. Ele procede. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de muros. E vos recomendo que lhes cilhais os passos no escadroso amido. Difícil, áspera e neuroso. Aquele que é meu discípulo é conhecido do fundo do coração. Pela fé que realiza. Pela coragem que não violenta. Pelo amor sem imposição. Não é a fé que fala. Não é a fé que lê e que estuda. É a fé que age. A coragem que tudo suporta. Que se resigna àquela que for a vontade do Pai. E o amor que não exige nada em retorno. Nem sequer a gratidão. Vamos por contato. Todos irão encontrar armadilhas. Todos irão ser atacados por moubos vorazes. Todos irão ser perseguidos, calunhados e presos. Mas se perseverarem até o fim, serão salvos pela força do ideal. Para entrar-vos na poça do tesouro silencial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o féu em gratidão. Venho dizer-vos que devereis ter tempo, devereis arranjares o tempo, priorizares o vosso tempo. Para confortar os que sofrem. Para curar os que são doentes. Para dar esperanças aos desesperados. Para ajudar as viúvas, para proteger as crianças, sem vos esquecer dos idosos. A dor ainda não pode abandonar a menina. Ela é o alimento da fé. Ela é o que faz a alma procurar o amor. Nós podemos chegar ao Pai pela dor ou pelo amor. Mas muitas vezes o amor é deixado de parte. E é a dor aquilo que nos faz arrancar do nosso comodismo no sofrimento. São as dificuldades maiores que nos encaminham para nos libertarmos daquilo que nos perturba. Daquilo que nos faz mal. Então, a dor ainda faz parte deste mundo. Vós fostes e estáis sendo preparados, junto a mim e a meu Pai, para a grande missão. De servir sem reclamar. De perdoar sem exigir. De amar constantemente, sem esperar o amor. Interessante de amar constantemente, independentemente do nosso estado de alma, inclusive, o tempo todo. Existem dois campos de proceder na Terra. E dificilmente os homens poderão estar fora de um Deus. No primeiro, são os sofridores ignorantes que se escandalizam, que blasfemam, que conflituam com a própria vida, que reclamam da divindade, que transferem para os outros as suas culpas. Que matam, que guerreiam, que atéão fogo na casa do vizinho para ficarem em paz. E lidiam-lhe a si mesmos. É para esses que trouxemos o remédio da minha palavra. Jesus dizia que ele não vinha para os sábios, ele vinha para os que sofriam. No segundo estáis, todos vós. O que deveis sofrer igualmente muitas provações, agressões de todos os tipos, enfermidades de todas as órgãos. São a coroa de espinhos no coração e as farpas a agredirem os vossos pés no mundo. No entanto, já sabéis, devereis ser mensos. Mesmo sofrendo, devereis dar graças a Deus pela oportunidade que estáis recebendo e ser desúteis ao próximo. Ainda precisais dessa energia divina que emana dos sofrimentos. A dor na carne, a transformação que a dor infunge na matéria, nos toca a alma e a faz transmutar e elevar-se acima do peso da matéria. Então, necessário é sofrer-se este afastamento para que considemos libertários, finalmente, daquilo que ainda nos prende ao mundo. Ainda assim, não procureis a dor. A música que ainda agora dizia, Pé nos meus braços, meu cansaço, para que outros descansem. Minha dor, para que outros se alivirem. Meu, minhas costas, para que outros carregam-me o menor fardo. Que nós possamos ser aqueles que sustentam-me. Mas não a dor pela dor. A dor no auxílio ao próximo, no sacrifício da carne, do ser, do tempo, pelo outro. Entretanto, se vierem os testemunhos, seja de que forma for, serem humildes, mansos e compreensivos. Entendam cada prova que é trazida como uma bênção de Deus para cada um de nós. Para passarmos aquilo que precisamos no momento presente. Transformando-os em forças e em fé. Em momentos de coragem e em atos de amor. Porque tudo é passageiro quando se fala de eternidade. Maria no fim da sua vida. E a recebendo os enfermos de todas as sortes. De dificuldades, acervas. E, no geral, a frase que lhes deixava é Ainda assim, passará. Tudo é passageiro. Tudo passará. Venho buscar nós, doentes, que desejam curar-se Para tratar de enfermos que se esqueceram de restabelecer-se. E é do encontro entre o bem e o mal que nascerá a fraternidade universal. Tenho o poder da palavra, inteligência e coração. Eis que estou vestido de luz porque sou a luz. Se conheceis o sol que lá se põe, em verdade vos digo Que eu sou maior do que o sol. Todos vós Todos vós serão o fermento que há de ativar a massa toda. Mesmo que demorem séculos ou diante dos milênios, Eu estarei convosco Inspirando-vos para melhor servir. Não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos. Respeitai os direitos do processo. Aprendei cada vez mais como ser desúteis Pois quem o leva, ilumina. E quem ilumina, se enche de paz no interior. Nunca vos menti. A maior de todas as promessas foi a da ressurreição. Ele estava naquele momento novamente demonstrando-se, quando voltava da morte, vivo. Ela deverá multiplicar-se quantas vezes se tornar necessária para o bem de todos os povos E para o fortalecimento dos corações que me seguem. Mas eu vos digo, Bem-aventurados os que não vêem e creem-me. Porque quem não vê com os olhos da carne, está comigo no coração, todos os dias da sua vida. Jesus disse que estaria presente sempre que fosse necessário. Que se faria presente sempre que dois ou mais se reunissem em seu nome. Que se faria presente ao coração daquele que mais sofresse em seu nome. O sofrimento muitas vezes não é a mortificação da carne propriamente dita. O sofrimento é um momento em que trabalhamos e não somos reconhecíveis. Em que tudo fazemos e somos criticados. Em que não desconhecemos o porquê e sofremos de maltrato, de calúnia. E o nosso eu antigo ainda busca pela justiça do mundo. Ainda quer mostrar que não é verdade. Ainda quer mostrar que tem valor, que está agindo bem. Que Jesus, nas várias ocasiões que deixou as suas mensagens, nos disse-lhe. Aquilo que ele próprio depois exemplificou no martírio, no caminho do calvário para a cruz. Acusar-se-lhe do que fosse, jamais tentou-o acertar, tentou-o orientar, tentou-o corrigir. Tudo quando lhe fizeram, toda a dor física e moral que lhe afungiram, Ele aceitou-lhe por obediência a Deus. Uma emanação divina saída do Senhor fazia estender o seu amor por todos que ali se custaram para ouvir as diretrizes que deveriam tomar no cumprimento dos seus divinos. O sol já se escondia, despedindo-se do seu labor com os homens. Mas o sol espiritual que ali se vivia, fugia cada vez mais, avançando para perto dos homens. Do tórax do mestre, partiam luzes de múltiplos que penetravam os corações com imensão, amor e caridade. O mestre levantou a destra numa frequência desconhecida para o seu recado. E lhes disse, queridos companheiros da eternidade, trago a minha bênção de entendimento e de coragem para a grande viagem que devereis começar. Em conflito permanente com o mundo, estareis fora das leis impecáveis e dignistas da terra, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai a vós mesmos, como eu neguei, minha própria vontade na execução dos dizígnios de Deus. E tomai vossa cruz para seguir-lhe. Jesus convidou os apóstolos, dizem-lhes escrituras que eles logo seguiram. Jesus convidou a estes criaturas, convida a todos nós, para que os sigamos. Eu segui Jesus a seguir os seus passos. São aqueles passos de renúncio, do altruismo, do sacrifício em favor de todos. A cruz. Sereis golpeados em todas as marchas que empreender-vos. Sereis castigados em todas as nações em que haveres as bocas para falar-lhe. Sereis desprezados e perseguidos pelos famintos do sangue humano, porque eles ignoram o que eu venho fazer em favor deles mesmos. Mesmo assim eu os amo na profundidade do coração, porque eles não sabem o que fazem. confio nos vossos trabalhos, confio na vossa persistência, confio no vosso amor. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o símbolo, a cruz, o recurso ditoso de redenção, aos quais não podereis fugir nos testemunhos que podeis dar, passo a passo. A chaga, a coroa de espinhos e a cruz. A dor, a dominação, o vexame, a sensação de abandono e isolamento e o sacrifício final. Vossas sendas estão repletas de fantasmas de aniquilamento e visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência ao mal que ainda lhe domina as fronteiras. Sereis escarnecidos e sentir-vos-eis aparentemente abandonados, sob dores morais indescritíveis. Sofrereis perseguição e terrores. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrásticos. A maltrato, a nossa dignidade, sensação de valor próprio, ao nosso amor a tudo o que vamos dentro. Mas sob as sombras da crueldade, dar-vos-ei a minha paz. Água viva, que alivio a dor que trata. Na solidão aparente, tereis minha assistência incessante. Jesus dizia que estaria à frente na terra. E de cada golpe terrível, retirarei o trigo luminoso, que será o alimento para os celeiros da graça infinita, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Novamente, a dor que alimenta e que sustenta o outro. Neste caso, no momento do sacrifício mais penoso, nós estamos exemplificando esta glória a Deus, a aceitação à vontade divina e ensinando aos que nos partilham a caminhada. Nós estamos servindo de celeiro, de alimento para os outros que estão junto a nós. E nisso estaremos auxiliando. Diz Jesus, gozarei em vós, como gozareis em mim, o julgo e o celeste, da execução fiel dos desígnios de vós. Novamente, a lição de abertura. Jesus em nós, como nós em Ele. Todos irão trabalhar em áreas de difícil entendimento. Pregar a boa nova em nações como dos costumes, lugares onde a própria lei nos descerá às portas. Não perturbeis vossos corações, que eu irei na frente e farei mais do que esperareis de mim. Para me seguir, devereis perder o interesse de acumular os bens materiais e a juntar os celeiros do coração. E mesmo esses, plenos de misericórdia, sem exigências, mesmo na doação de amor, que seja pleno de amor sem esperar sequer o reconhecimento. Não penseis que ireis gozar as coisas do mundo, pois o vosso primeiro passo é a renúncia. O segundo é a renúncia. E o terceiro é a renúncia. Renunciei às coisas transitórias e investi em todos os poderes do Espírito, para educar a humanidade, por todos os meios possíveis, por todos os caminhos que eu vos ensino. Deverais desconhecer o medo. Nada de mais. Ser fiéis ao meu coração, como eu vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Paulo de Tarso, numa ocasião em que foi aprisionado injustamente e tantas vezes ferido, desfibatado. As costas tinham feridas tão profundas que não tinha qualquer posição que conseguisse suportar-se. E pela noite adentro, as dores eram tão atrozes que não conseguia conciliar o sonho todo. E nesse momento, orou. Numa oração profundamente sentida. E foi passando assim a noite. E enquanto orava, todas as grandes daquela prisão se abriram. E todos os presos se reuniram no centro que unia os cababouços, para ouvir a sua palavra. E naquele momento, a dor se acalmou. Ele passou toda a noite lecionando sobre Jesus. Sobre as bem-aventuranças daqueles que são injustiçados no mundo. Pedindo que eles pudessem cumprir com as orientações de Deus. E nenhum se afastou. Esperaram de manhã que chegassem os responsáveis daquele aburço. Para voltarem a apresionar. Imediatamente as autoridades o libertaram para o receio do que pudesse acontecer a seguir. Mas ficaram profundamente transformadas ao ver como podia ter acontecido aquilo. Meus amados, vejo confiar-me em um suprimento maior. O Pai que está nos céus não deixa seus filhos sem uma irmã que os diga. Deveis conhecer porque me estás acompanhando. A falta de saberes entristece o laborioso. Procurai entender porque estás amando. Porque onde não há um discernimento, falta um entusiasmo de viver. Se nós estamos passando pelas situações, se nós estamos trabalhando na seara do Cristo, que saibamos porque aqui estamos. Qual é o nosso objetivo? Só quando nós queremos profundamente agir com o Cristo, ser o Cristo, a nossa vontade tem o poder do Cristo. Eu sou o sol da humanidade que nunca se apagará. E onde brilho com mais intensidade dentro das vossas consciências para morar nos vossos corações. Venho da parte do Pai. Ele e eu somos um. Compreendo as necessidades de cada um e sei o que deveis fazer para que as conquisteis de vós mesmos. É por isso que o sofrimento também faz parte da vivência do cristão. Nós temos muitos séculos, milénios de vidas, de caminhos, de erros, de comprometimentos. Nada acontece que seja por acaso. Cada experiência que surge na nossa vida, cada pedra no nosso caminho, como nós que lá colocamos. Mas ela deve servir para erguer a obra, para nos erguer, para nos fazer superar. Então, aquilo que ainda passamos são necessidades de conquista íntima, pessoal. Sei que tens fardos pesados para carregar e jumbos incómodos nos jumbos. Olhei-te a pelo que fizestes. Chegou o momento de aliviar o falho e suarizar os jumbos, fazendo o que eu vos ensinei a fazer. Trabalhar com sinceridade, dando sempre a César o que é de sempre e a Deus o que é de Deus. A justiça no caminho da alma é segurança para o coração. Enquanto nós estamos trabalhando estes defeitos, estes erros do caminho, mas tentando auxiliar ao próximo, a dor é tão menor como aquela que Paulo ali passava, que durante aquela noite aliviou. Porque estava sentindo e vibrando com Jesus. Em cada tarefa que nós façamos no nosso caminho, lembrando desta lição inicial, nós consigamos sentir que a fazemos com amor. Quando vamos limpar o chão da nossa casa, quando vamos tratar do nosso serviço, do nosso trabalho. Quando vamos na estrada e encontramos pessoas que não conseguem comportar-se de forma mais viva no caminho. onde quer que exerçamos a nossa ação, que nós consigamos sentir que estamos fazendo por amor. Estamos aceitando, suportando e que o que viés de dificuldade, por mais injusta pareça, que saibamos em nós que não há injustiças. Porque a justiça não é da terra, a justiça é divina e é daquilo que é necessário. E é uma justiça doce porque não é para nos castigar, é para nos fazer superar a prova. Para que amanhã caminhemos mais leve dos fargos. Eu queria trazer todas estas leções de Jesus. Mas isso é muita coisa. Eu vou pedir... Espera, na próxima. Eu tinha dito que eu não podia decorar isto a meio, porque isto são palavras de Jesus. que entenderão que eu fiz uma palestra tão lida como esta. Mas diz que no perfeito a gente não toca, não é? E era assim que me chegou. Perfeito. Eu não queria mexer, mas cada frase é um hino de orientação, de amor e de iluminação interior para as nossas vidas. Então, eu vou propor que a gente continue para a próxima semana. Para que não passemos da hora, porque o possível seria trazer tudo. E então, terminaria alguns aqui pelo meio. Jesus Cristo, pontuando no espaço, mostrava aos 500 da Galileia que era Ele mesmo voltando para afirmar novamente todas as promessas que havia feito em vida, fortalecendo os corações ali apostos, a fé no porvir. Mas Jesus não estava assim. Legiões de anjos trabalhavam sob a sua direção, no preparo destas cinco centenas de acompanhantes dispostos a servir sob a égide do Mestre encontrado. Meio milhar de pessoas assistiu naquela data ao aparecimento de Jesus Cristo no Monte da Galileia, no esplendor da sua própria luz. Todas ouviram a sua voz, compreenderam o objetivo e a força que Ele lhes havia reunido. Jesus entregou a elas uma tarefa espiritual para realizar. A cada uma deu uma missão diferente. Lembrando a lição da abertura, cada um com a sua tarefa. E o mundo era um palco das lutas naquela e em outras reencarnações. O Mestre despertou em todas elas as lembranças dos compromissos que assumiram no mundo espiritual antes de reencarnar-me naquela reencarnação e em tantas outras que vieram sentir posteriormente. Ali se encontravam homens, mulheres e crianças e ainda muitas mulheres grávidas e reunidos com homens um mutirão de anjos encarregados de instruírem as almas encarnadas, despertando companheiros para a luta em todos os países do mundo. Com o dever não vai a mensagem do Mestre mais pelo exemplo do que pela teoria. Quem sabe esta missão que nos chega da espiritualidade de nós não é uma lembrança daquilo que nós já assistimos nesta época. Quem sabe nós hoje não fazemos parte destes 500 que ali estavam naquele momento sendo convocados a partir e disseminar-se a lição. Naquele momento Jesus dizia, trabalhadores da primeira hora, e eu agora diria, trabalhadores da última hora, conforme nos sentimos. Nós aceitamos o convite, o convite não é a luz abençoada na pacificação da inação, é a luta. Mas é a luta por nós comigo, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com as nossas incapacidades. Amém. 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 Em passar a querer, posso restaurar a Tua vida. Aleluia, 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 Aleluia. Amém. Homens fracos, creio em mim, toda dor a Ti ter fim, sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo branco a Te cercar, a esperança vai brotar, sinta-me a presença em Tua vida. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Salve o ódio dentro do amor, para quem quer amar se afogou, então cantaremos, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mas vai nos estar ainda o momento do nosso passe aí. Desta vez, o leal da música, aquilo que eu proponho agora, o que eu pedia, é que se sentem direitos, confortáveis e procurem fechar os olhos para abrir os dados, porque Jesus, como um dos seus mensageiros que temos, aqui se faz presente para tocar nossos corações e para nos fazer o convite pessoalmente a cada um de nós. Não cantemos, senão treinamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros mar, dança eterna de almas que esperam. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Lá na praia, eu larguei o seu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Obrigado.